Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Presidente Suzana Azevedo é empossada em diretorias de entidades do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. A gestora do FNDE recebe membros do TCE para discutir avanços em prol da educação básica em Sergipe. Vai gerar bons frutos para o Tribunal e para a população do Estado de Sergipe. Eficiência e modernização. Servidores participam de treinamentos sobre sistemas de gestão eletrônica. Aproximar a unidade gestora do Tribunal de Contas para que a gente possa ter uma finalização melhor dos processos. BN 2024-2025, cerimônia no TCE marca a posse da nova diretoria da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas de Sergipe. O que já estava dando certo tem que continuar. Compromisso ambiental. Tribunal de Contas do Estado avança em parceria estratégica para a economia de custos através da sustentabilidade energética. Implantar na área de estacionamento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe uma usina fotovoltaica. Membros do TCE prestigiam as posses da nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe, Simone Fraga, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Diógenes Barreto. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da semana é os desafios da educação pública. O bate-papo do jornalista Messias Carvalho é com o professor e ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, Tiozué Modesto dos Passos Sobrinho. Fique com a gente. A revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A gente abre a edição de hoje com a cobertura completa da agenda de membros do Tribunal de Contas de Sergipe em Brasília. Além das visitas institucionais na presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ainda com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, a presidente do TCE, Conselheira Suzana Azevedo, foi empossada em diretorias de entidades do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. Confira. As posses aconteceram na última terça-feira na sede da Tricom e no Tribunal de Contas da União. A presidente do TCE de Sergipe, Conselheira Suzana Azevedo, passou a integrar as diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, e do Instituto Rui Barbosa. O conselheiro substituto, Rafael Fonseca, também foi empossado na Diretoria de Relações Jurídico-Institucionais da Tricom. Na Tricom, que agora é presidida pelo conselheiro Edilson Silva, do TCE de Rondônia, a presidente do TCE vai ocupar a Diretoria de Relações Político-Institucionais. Já no IRB, que segue sob a presidência do conselheiro Edilberto Pontes, do TCE do Ceará, Suzana Azevedo passa a compor a vice-presidência da Diretoria de Desenvolvimento e Políticas Públicas. A presidente do TCE permanecerá nos cargos durante o bienio 2024-2025. Diversas autoridades e figuras relevantes para o controle externo brasileiro prestigiaram as solenidades. Entre elas, o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, João Bandeira de Mello, e o presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controlo Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Ismar Viana. Ao dar continuidade à agenda em Brasília, a presidente Suzana Azevedo e o procurador do MPC de Sergipe visitaram a sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles foram recebidos pela presidente Fernanda Pacobaíba. Entre os assuntos da reunião estavam a educação básica, a retomada de obras paradas e a perda da complementação VAR do Fundeb 2024 em 42 municípios sergipanos. Também acompanharam o encontro o prefeito de Carira, Diogo Menezes Machado, o secretário-executivo adjunto da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília, José Luciano Filho, e o superintendente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMIS, Gleidson Oliveira. A presidente do FNDE destacou o tema retomada de obras da educação e parabenizou a Corte de Contas Sergipana pelo engajamento. Pelo engajamento, pela preocupação do Tribunal de Contas em estar construindo, saindo daquele caráter meramente punitivo e estar assessorando os prefeitos, os tribunais de contas por meio também das suas procuradorias de contas, também com atuação super especial. Então, certamente, isso vai gerar bons frutos para o tribunal e para a população do Estado de Sergipe. Quem também recebeu a visita da comitiva Sergipana, liderada pela presidente Suzana Azevedo, foi o ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito. O encontro aconteceu na última quarta-feira no escritório de Carlos Aires Brito, em Brasília. Na ocasião, a conselheira-presidente formalizou o convite para que ele participe da programação do Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, que acontecerá no próximo mês de junho, aqui em Aracaju. Já aceitei o convite também, estarei lá revendo nossa terra muito querida. E a casa, né, em que atuei por 12 anos. Antes do Supremo Tribunal Federal, o meu último cargo público foi o de membro do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe. 12 anos lá, sempre com gosto também, com agrado, com entusiasmo, fazendo o que me cabia fazer, meu juiz, à luz da Constituição, que tem nos tribunais de contas órgãos estatais essenciais, de existência necessária, na perspectiva da moralidade, da eficiência, do controle orçamentário. Os tribunais de contas são parecidos com o Ministério Público. Eles não governam, mas impedem o desgoverno. Quando o assunto é conhecimento, o TCE de Sergipe não mede esforços para investir na capacitação técnica dos servidores. E a mais recente foi sobre sistemas de gestão eletrônica. Veja. O público-alvo da capacitação que aconteceu na última terça-feira foram servidores que atuam nos gabinetes dos conselheiros da Corte, já que, a partir de agora, haverá mudança na comunicação com os jurisdicionados. Os servidores lotados nos gabinetes também deverão enviar as comunicações processuais e não processuais em seus próprios setores às unidades gestoras, por meio dos sistemas eletrônicos do TCE. Algumas comunicações antes eram feitas apenas por meio da diretoria técnica. O objetivo da mudança é garantir mais agilidade no trabalho e melhorar a comunicação entre o TCE e os jurisdicionados. A princípio, a gente vai fazer uma pulverização da responsabilidade de comunicação com os entes jurisdicionados, no sentido de liberar os conselheiros, os procuradores, os conselheiros substitutos, para que eles venham também a emitir e a se comunicar mais agilmente com os seus subordinados e com as unidades gestoras que estão à nossa disposição. O público-alvo, na verdade, ele vai ser constituído, no primeiro momento, do pessoal que trabalha com os conselheiros mais de perto, que são os gabinetes dos conselheiros. E a gente pretende, depois, ampliar um pouco mais para as coordenadorias, mas será uma etapa posterior do treinamento. Mas sempre com esse mesmo objetivo, de simplificar, aproximar a unidade gestora do Tribunal de Contas, para que a gente possa ter uma finalização melhor dos processos. A capacitação teve à frente a Diretoria de Modernização e Tecnologia do TCE. Um dos responsáveis pelo conteúdo foi o coordenador da DMT, Pedro Neto. Ele apresentou os tipos de avisos e as comunicações disponíveis nos sistemas. Essas comunicações, elas compreendem tanto os avisos através do portal do juridicionado, como as notificações do sistema ETCE, nosso sistema de processo eletrônico. No primeiro momento, serão mostrados os avisos, cadastrados através do portal de juridicionados, e depois as notificações do ETCE, que são comunicações eletrônicas que estão vinculadas aos expedientes processuais do Tribunal de Contas. O coordenador de gabinete, Wilson Souza, concorda que a novidade vai contribuir para melhorar a qualidade do serviço prestado pela corte. Algui Neto, jamais tivemos essa oportunidade. E o objetivo nosso, entendemos, que deve ser para podermos melhorar os nossos expedientes, tipo CI, ofício, etc., para melhor agilizar os nossos protocolos e, enfim, nossos pedidos. A nossa expectativa é essa. A Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas de Sergipe tem nova diretoria. A posse dos membros para o bienio 2024-2025 ocorreu na semana passada. A posse da nova mesa diretora da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas de Sergipe aconteceu no último dia 19, no auditório da Escola de Contas do TCE. A cerimônia deu posse à presidente Sara Alessa, ao primeiro vice-presidente Gidel Brás, ao segundo vice-presidente Cássio Dantas, além de diretores e titulares do Conselho Fiscal. A nova diretoria ficará à frente da associação durante o bienio 2024-2025. Filiada à Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a Audi TCSE foi fundada em 2013 e desde então tem atuado para fortalecer o controle externo e contribuir para aprimorar as fiscalizações e auditorias realizadas pelo tribunal. Ao falar sobre as metas para a gestão, a presidente em Poçada disse que dará continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado. Antes da pandemia, João já vinha como presidente da Associação dos Auditores e eu era vice dele. Então, nós passamos dois anos o bienio e depois renovamos por mais dois anos. Então, na verdade, a minha gestão é a continuidade da gestão dele. O que já estava dando certo tem que continuar. Além de servidores e auditores de controle externo do TCE, a cerimônia também foi prestigiada pelo presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Esmar Viana, pelo conselheiro José Carlos Felizola e pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, que representou a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo. Fiquei especialmente feliz quando recebi, na sessão do pleno, o convite da conselheira-presidente, doutora Suzana Azevedo, para representá-la aqui nesse evento. Porque eu já fui servidor do tribunal, já fui servidor concursado, entrei aqui no cargo de comissão, depois me tornei servidor efetivo e pude compartilhar dos anseios, das expectativas dos colegas servidores, dos auditores. Exatamente por esse meu histórico, né? Então, essa minha participação aqui, não como conselheiro, não é só uma participação oficial, mas é uma participação também emotiva. Representantes do TCE participaram de reunião virtual que discutiu a viabilidade econômica e ambiental para a implantação de uma usina fotovoltaica na sede do órgão. O encontro virtual que aconteceu na última terça-feira contou com representantes da Reenergisa, uma empresa do Grupo Energisa, além do diretor administrativo e financeiro do TCE, Augusto Fábio, que conduziu a reunião, o coordenador de engenharia da Diretoria de Controlo Externo de Obras e Serviços, Cássio Dantas, e o coordenador da Diretoria de Comunicação e Mídias, Max Augusto. A reunião iniciou os trabalhos que o Tribunal de Contas de Sergipe pretende realizar em prol da sustentabilidade. O objetivo é reavaliar os contratos de energia do TCE e buscar alternativas que, além de econômicas, contribuam para preservar o meio ambiente, como, por exemplo, a energia solar. O início das tratativas para a realização do estudo de viabilidade econômica para implantar na área de estacionamento, de todos os estacionamentos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, uma usina fotovoltaica em decorrência do ambiente ser propício. Nós não temos nenhum prédio que faça sombra. Nós temos um percentual significativo de dias que começa às 5 horas, vai até às 17h30, de plena energia, caso o estudo comprove a viabilidade econômica. Isso fará com que o Tribunal de Contas seja autossuficiente na produção de energia para suprir a demanda administrativa, como também o excedente da energia seja vendido à Energiza ou ao mercado consumidor. A iniciativa faz parte da agenda ambiental da atual gestão do TCE, que prevê ainda outras medidas para fortalecer o compromisso da Corte de Contas com a sustentabilidade. Está em estudo também o aproveitamento de águas de chuvas para aguar os diversos jardins. Então, são várias ações que estão sendo discutidas, que estão sendo planejadas, que estão sendo analisadas para, no decorrer do tempo, a presidenta doutora Suzana Azevedo lançar uma agenda ambiental do Tribunal de Contas. A seguir, tem o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das Câmaras e do Pleno. E ainda, membros do TCE prestigiam as posses da nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. No quadro Diálogo Cidadão, o professor e ex-reitor da UFS, Josué Modesto, fala sobre os desafios da educação pública. É depois do intervalo. A gente volta já já. Olá, meu nome é Luciana Góes, sou jornalista da TV Atalaia e minha pergunta para o quadro coletivo de imprensa é o seguinte, o que é e como funciona o termo de ajustamento de gestão? Olá, Luciana. É importante essa colocação acerca do TAG, o termo de ajustamento de gestão, que em certa medida se inspira no TAC, o termo de ajustamento de conduta, muito utilizado no âmbito do Ministério Brasileiro. E o termo de ajustamento de gestão permite que, por exemplo, detectada uma inconformidade, uma situação que pode ser objeto de correção, o Tribunal celebra esse acordo com a contribuição e a fiscalização do Ministério de Contas para que se resolva o problema. Um caso concreto que nós poderíamos citar envolve a operação educação que nós fizemos no ano passado. Detectados problemas na infraestrutura das escolas, o que é que nós primeiramente pretendemos? A resolução do problema. Não é verdade? Então o TAG permite a celebração de um acordo pelo qual o administrador, dentro de critérios previamente estabelecidos na disciplina do Tribunal de Contas, possa assumir esse compromisso em um prazo determinado e isso dialoga com a Constituição. A Constituição mesmo prevê que o Tribunal de Contas pode assinar prazo para a correção de situações detectadas na fiscalização. O TCE na TV divulga agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do pleno. Acompanhe. Na primeira câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 41 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Entre os assuntos da pauta, aposentadorias e pensões e transferências para a reserva remunerada. Na segunda câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 82 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola e o representante do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Na pauta, aposentadorias e pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente Suzana Azevedo, o colegiado julgou 21 processos e 28 protocolos, além de uma medida cautelar, entre prestações de contas de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, recursos de reconsideração, embargo de declaração, representações e pedido de reexame. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista as sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E membros do TCE prestigiaram as posses do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e da nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado. Na posse da nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe, a juíza de Direito Simone de Oliveira, o conselheiro vice-presidente do TCE, Flávio Conceição, representou a presidente da Corte, o conselheiro Suzana Azevedo. Além dele, os conselheiros Luiz Alberto Menezes e José Carlos Felizola e a diretora jurídica do TCE, Ana Estela Barreto, também prestigiaram a cerimônia e cumprimentaram a empossada. Já a posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, o desembargador Diógenes Barreto, foi prestigiada pela presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o vice-presidente, o conselheiro Flávio Conceição e o conselheiro Luiz Alberto Menezes. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, e a diretora jurídica da Corte, Ana Estela Barreto, também marcaram presença. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o assunto da pauta é educação pública. E o convidado do jornalista Messias Carvalho para discutir os desafios para a conquista de índices educacionais de qualidade é o professor e ex-reitor da Universidade Federal de Sergipe, Josué Modesto dos Passos Sobrinho. Confira. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, nós vamos mergulhar num tema apaixonante, literalmente apaixonante e básico para a vida de todos nós, que é educação. E o cidadão de Ribeirópolis está aqui comigo, doutor, professor, reitor, secretário, tem um currículo extenso e uma experiência farta. Dá para falar bastante, dialogar bastante com o nosso jurisdicionado, com o nosso telespectador sobre exatamente esse tema, como eu disse, que chega a ser eletrizante. Professor José Modesto dos Passos, obrigado por ter aceitado esse convite aqui do nosso TCE e falar sobre educação é sempre algo apaixonante. O senhor já trilhou todos os caminhos de ser reitor de universidade, de cuidar do nível superior e, como secretário de educação, ter uma convivência mais de perto com a base. Que raio-x o senhor faz educação no Brasil hoje? Estamos tão ruins quanto dizem os números. Olha, é aquela sensação de olhar um cópice meio cheio, meio vazio, certo? Há duas formas de olhar. Primeiro, os nossos números são ruins, se você compara com os padrões internacionais. O Brasil, historicamente, se atrasou muito mais polarização. Há um país que demorou muito a criar um sistema universal. Os países da Europa, nos Estados Unidos, no século XIX, e mesmo a Argentina, Uruguai, Chile, século XIX, início do século XX, já tinham universalizado a educação primária, que era o nosso primário, talvez, a educação, e que fazer contas, a educação bem mais fundamental. Isso já estava universal, certo? Depois foi, enfim, foram avançando. O Brasil se atrasou muito. E se atrasou muito porque não tinha, primeiro, o último sistema de fins. Então, o nosso avanço educacional, no sentido de levar a educação para toda a população, começou pós-1930. Os grandes educadores brasileiros, como Anísio Teixeira, Estrela Andazevita, Lourenço de Filho, tinham o propósito de levar, chamado Manifesto das Piolhas da Educação, a ideia de levar a educação para todos. Mas a educação para todos exige um financiamento seguro, um financiamento mais amplo, o que sempre foi difícil no Brasil. Então, a partir de 1930, também é o período que começa a industrialização e urbanização do país, se começa a montar os sistemas escolares. Professor, o senhor disse que no Brasil se aprende pouco. Aliás, tem um ministro que disse, histórico, é uma frase que se tornou muito usada no Brasil todo, e no Brasil se finge que ensina e se finge que aprende. Os números mostram essa realidade que o senhor se referiu agora há pouco. Onde é que está o problema? Como buscar uma solução? Veja, na realidade, é que nós desenhamos um sistema em que não se perseguia objetivamente a qualidade do ensino. O que o sistema de financiamento exigia era que matriculássemos os estudantes. Os estudantes não podiam ficar fora da escola. A grande inovação com o novo Fundeb é esse chamado fator VAAR, valor aluno ano resultado, que agora só acessa a esta parcela, que sim é um aporte extra do governo federal para as redes estaduais e municipais que apresentarem desempenho e atenderem condicionalidades. Então, pela primeira vez, em larga escala, no Brasil e nacionalmente, está se pedindo, está se mandando uma mensagem para as escolas se tem recurso adicional se tiver desempenho. Você tem recurso adicional se os seus estudantes aprenderem, tiverem evolução na aprendizagem. E mais ainda, a lei foi mais ambiciosa. Não é só que tem que melhorar a aprendizagem da média dos estudantes, é que tem que diminuir a diferença entre as aprendizagens dos estudantes mais pobres e mais ricos, dos brancos versus não brancos. Então, é o fator equidade, é olhado sobre esses dois aspectos. Quem vai fazer essa observação, esse apurar? Agora, o Tribunal de Contas, inclusive, está com uma das suas grandes prioridades de atuação, exatamente na educação básica, cuidado também com a primeira infância, parece que está se cuidando da base. Mas a quem vai caber essa missão de fazer essa avaliação? Essa avaliação é feita no Brasil desde 2006, 2007, pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia vinculada ao MEC. Ela produz, a cada dois anos, o índice IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que até então só dizia assim, olha, avançou ou não avançou, o IDEB mede a aprendizagem padronizada em português e matemática a cada dois anos dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental, do quinto ano do ensino fundamental, ou seja, quando conclui o ensino fundamental, do nono ano do fundamental e da terceira série do ensino médio, provas de português e matemática. O índice é feito o seguinte, a média dessas provas de português e matemática dá uma nota, digamos assim, nota 7, vamos supor. E pergunta qual foi a taxa de aprovação dessa turma, dessa escola. Vamos dizer que nessa turma aí que teve aprendizagem 7, só 87, 80% dos alunos foram aprovados, ou seja, 0,8. Então, qual é o IDEB? 7 vezes 0,8, 5,6, certo? Se eu fiz a conta certa. Então, as escolas precisavam observar a aprendizagem e a aprovação dos nossos estudantes, isso dava o IDEB. O IDEB vai ser alterado do seu cálculo, porque ele vai medir também agora a equidade, ainda a gente não sabe como é que vai medir. O novo IDEB, o último IDEB no formato, digamos assim, convencional, conhecido, que conhecíamos, a prova foi aplicada em 2023, ano passado, o resultado sai agora em 2024 e encerra esse ciclo. E aí começa um novo IDEB que deve incorporar essas questões de aprendizagem e equidade. Com relação a essa valorização do professor, que leitura o senhor faz? Tem uma nova lei agora, 14.817, que é 2024, estabelece algo que me parece para educação básica. Valorização do professor, melhores condições. Precisaríamos de mais uma lei para isso? Ou seria mais compromisso mesmo de gestão? Precisa de mais coisas? Olha, a lei, leis surgem por demandas da sociedade, por demandas de setores organizados. Há uma demanda, acho que, enfim, é bom que esteja expresso em diplomas legais, algo que é crucial, algo que é consensual. A educação só pode melhorar com professores bem formados, como sendo profissionais reconhecidos, valorizados, valorizados economicamente e valorizados simbolicamente também, ou seja, profissionais que merecem o respeito da sociedade. E isso é importantíssimo. Não há como melhorar a educação sem que tenhamos professores comprometidos. Lembrando Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Então, a nossa educação pública, de um lado, eu acho que nós conquistamos muito. É importante, por exemplo, para mim era uma das coisas mais felizes, um momento de extrema felicidade, visitar os nossos colégios em tempo integral. Porque é uma escola, esse é o sonho da escola republicana, aquela escola em que os jovens ficam o dia inteiro, que eles aprendem, eles aprendem os conteúdos curriculares, eles têm possibilidade de práticas esportivas, porque têm quadras de esporte bem construídas, enfim, porque têm possibilidades de atividades culturais, porque lá tem auditório, tem bibliotecas, eles se alimentam porque tem refeitório, tem cozinha, certo? Enfim, tem professores o dia inteiro na escola, em tese, teoricamente. E sim, e eu constatei que sim, estão lá, certo? Para apoiar, tem o protagonismo desses jovens, certo? E eu fui indagado por muitos desses nas visitas, eles falavam assim, o senhor acha que a gente está aprendendo o suficiente? Eu falei, bom, se você faz essa pergunta, já estamos, já tem a solução, certo? Quando você percebe que não é suficiente, é porque você já descobriu o seu por si próprio que tem que fazer mais. Professor, muito obrigado por essa entrevista, por essa viagem nos caminhos da educação. Obrigado. Que, repito, é uma das prioridades, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado hoje, já a partir da base mesmo, em trazer para a discussão, trazer a fiscalização, trazer o acompanhamento, mas, acima de tudo, a orientação para que se faça uma boa educação a partir dos primeiros anos, que é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. E a gente reforça que a entrevista que exibimos agora, você pode rever na íntegra no Spotify e também nos recortes em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho